Você já se perguntou que planeta você está deixando para a próxima geração? É, você mesmo. Que planeta você está deixando para a geração de seus filhos? Ah, não é com você? Desculpe-me, achei que você vivia nesta terra aqui. Mas vamos lá, vamos relembrar. Nos últimos 35 anos, aconteceram os maiores eventos mundiais onde as principais nações reuniram-se para a tomada de decisões sobre como minimizar os impactos gerados pelas atividades humanas sobre o meio ambiente em que vivemos. Em 1972, tivemos a primeira conferência em Estocolmo, na Suécia, sob a organização da ONU. Em 1992, no Rio de Janeiro tivemos a Rio 92, um dos principais marcos da questão ambiental da história. Em 2002, tivemos a Rio Mais 10, a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo, na África do Sul. Em 2012, novamente no Rio de Janeiro, tivemos a Rio Mais 20. Mais recentemente, em 2015, a ONU lançou os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos e 169 metas que estimularão ações para os próximos 15 anos em áreas de importância crucial para o planeta. Os ODSs permitem que cada empresa, governo, ONGs ou grupo de pessoas se orientem e escolham quais os tópicos são mais apropriados para uma ação efetiva e sustentável na sua região. Alinhada aos ODSs, a CCR procura disseminar o conceito e a prática do consumo consciente, objetivos que se encaixam no ODS 12, Consumo e Produção Responsáveis. A CCR, por meio de campanhas internas, busca empoderar seus mais de 13 mil colaboradores com conhecimento e práticas cotidianas para que pequenos gestos realizados por um grande número de pessoas promovam grandes transformações em toda a sociedade. CCR e ODSs. Uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária para garantir a sustentabilidade da vida em nosso planeta. CCR. É por aqui que você chega lá. CCR. É por aqui que você chega lá.